Muito bem pessoal, sejam bem-vindos à aula 3, primeira aula prática do nosso curso de comandos elétricos. Então hoje nós vamos conhecer a ferramenta de desenvolvimentos e estudos CAD-SIMU. É um software de projetos e simulações inteiramente gratuito. Você pode baixar o arquivo na versão 1.0, 2.0 ou mesmo na versão 3.0. O que vai mudar de uma versão para outra é a quantidade de componentes e alguns circuitos que você pode trabalhar com CLPs, com controladores, inversões de frequências e outras coisas mais aí. Mas no primeiro momento, para comandos elétricos mesmo, tanto da versão 1.0 até a 3.0 serve para a gente. Primeiramente você vai baixar o arquivo e extrair esse arquivo e deixá-lo salvo no seu computador. Esse arquivo não requer uma instalação porque o programa é executável. Basta ter ele salvo em uma pastinha aí no seu computador. Ao clicar no ícone de execução do programa, ele sempre vai pedir uma senha e essa senha é a 4962. Ao colocar a senha 4962, você habilita o programa para simulações, para salvar o projeto dentro do programa ou mesmo gerar um PDF do seu arquivo. O objetivo de hoje é realizar o acionamento simples de um contator com chave seletora. E depois nós vamos substituir a seletora por botoeiras de pulso e também vamos introduzir o contato de selo. Na aula de hoje, nós vamos esboçar o diagrama e simular comprovando o seu funcionamento. Então aqui nós temos o desenho da tarefa. Do lado esquerdo nós temos então a entrada de alimentação em 230 volts, disjuntor de proteção e o que vai ligar e desligar a nossa bobina do contator. O que está logo abaixo é a chave seletora. A tarefa de número 2, que foi aquilo que nós falamos anteriormente nos objetivos, então é o botão S0 que vai fazer a função de desligar agora e o botão S1 que faz a função de ligar a bobina do nosso contator. Temos então o contato de selo sempre em paralelo com o acionamento que liga a bobina do contator. Dito tudo isso, vamos para a parte prática, então é a hora da simulação. Vem comigo, vamos conhecer o CAD Simul hoje. Maravilha pessoal, então esse é o momento da simulação no CAD Simul, como eu disse para vocês. Esse comando aqui já está pronto, então eu vou mostrar o que é, então como nós vamos fazer isso. Daqui a pouco eu vou fazer junto com vocês, passo a passo. Então foca nesse desenho aqui, que é o que nós vamos fazer passo a passo, juntinho aqui. Então vou simular, apertando o play, armando os desjuntores, ao pressionar a seletora 1, o contator 1 liga automaticamente. Percebeu que esse daqui também ligou porque ele está com o mesmo nome. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o nome desse daqui para D2, só para diferenciar a simulação, que aí ele não vai armar junto. E esse daqui eu vou chamar de K2, só para alterar o funcionamento e eles não entrarem em conjunto. Porque no diagrama de comando, os equipamentos que estiverem com o mesmo nome serão acionados ou desligados ao mesmo tempo. Isso no CAD Simul. Ainda estamos na simulação, daqui a pouco vamos para o desenvolvimento. Armo o desjuntor, armo o desjuntor D1 aqui. Aperto a seletora, observa que agora a bobina do contator está ligada. Eu só tenho uma opção para ligar ou desligar esse contator. É através da seletora de duas posições. O problema de ter uma seletora de duas posições é que se porventura o desjuntor desarmar e nós rearmarmos novamente, ele já vai entrar em funcionamento. Isso é um problema que pode comprometer a segurança. Então, 99% dos casos, os acionamentos serão realizados por botoeiras com contatos de selo. Observe aqui neste exemplo, que ao armar o desjuntor, a bobina ainda não está energizada. Eu vou pressionar a botoeira S1. Quando eu tiro o mouse do S1, automaticamente ele fica energizado pelo contato de selo, que faz um caminho paralelo ao botão de acionamento. Então, quando eu pressiono o botão de acionamento, a corrente elétrica vem por aqui, energiza a bobina do contator, fecha o contato de selo, que agora cria um caminho paralelo. Mesmo abrindo a botoeira de acionamento, a corrente elétrica permanece passando pelo contato de selo, que ficou energizado no momento em que ele foi acionado. Então, acionou aqui, fechou aqui, aqui está fechado, permanece um caminho. Por isso que ele se chama contato de selo. Para desligar esse comando, basta pressionar o botão desliga. Pressionei o botão desliga, automaticamente foi desligada a bobina do contator, o contato de selo abriu e só vai acionar novamente quando eu pressionar o botão liga. Então, mesmo pressionando o desjuntor, desarmando ele aqui e armando novamente, a bobina não rearma. Ela só irá ser rearmada, ser acionada e energizada, quando for pressionado o botão S1. Pressiono o S1, energiza a bobina do contator, fecha o contato de selo, cria um caminho paralelo e mantém energizado. Maravilha! Esse nó não precisa estar aqui, vamos retirá-lo daqui. Muito bem! Então, esse é o nosso primeiro comando, a nossa primeira tarefa. Agora é hora de começarmos a fazer isso do zero. Então, eu vou fechar o programa aqui, vou salvar como projeto aula 3 e está guardado. Muito bem! O meu cadisimu é a versão 3.0. Ele está em inglês, mas você pode utilizar em português, dá na mesma. Ele vai me pedir uma password, ele vai me pedir uma palavra pass para poder habilitar tanto a simulação quanto para poder salvar ou mesmo gerar um PDF desse arquivo que nós vamos desenvolver. Então, vou digitar a senha 4962 e apertar Enter. Vou expandir a tela, vou expandir essa daqui também, vou nas configurações, vou habilitar o auxiliar do cursor, não quero nenhum tipo de carimbo ou marca no nosso projeto. Será feito em A4, formato horizontal e as linhas estarão na espessura 1. Vou dar um OK. Muito bem! Está pronto aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar um pouco a minha tela. Se você não sabe como executar, como utilizar o cadisimu, nós temos uma playlist no nosso canal do Elétrica Racional ensinando do básico ao avançado no cadisimu. Basta acessar o nosso canal do YouTube, que lá você tem uma playlist preparada de como utilizar o cadisimu e todos os seus recursos. Aqui eu vou explicar passo a passo, porém, não é tão detalhado quanto está lá no nosso canal do cadisimu. Então, eu vou primeiramente pegar uma alimentação. Observe que está muito pequeno. O que eu faço? Eu vou expandir um pouco mais essa imagem. Isso é uma fase 230 volts. Maravilha! Primeiramente, nós tínhamos, então, um disjuntor de proteção, certo? É o nosso D1, ok? Temos aqui o nosso D1, então, o nosso primeiro disjuntor. Na sequência, nós tínhamos uma seletora. Nós vamos pegar uma seletora de duas posições. Vamos colocá-la aqui. Posteriormente, nós vamos pegar a bobina do nosso contator, que é o que nós queremos acionar. Então, coloco a bobina do contator e pego agora uma alimentação zero volt, o neutro. Pego lá o nosso neutro e coloco aqui. Muito bem! Agora é hora de passar o cabeamento elétrico. Vou pegar um condutor de alimentação fase e passar aqui no nosso disjuntor, do disjuntor para a seletora, da seletora para o contator. E agora, perceba que no A2 já é um outro condutor, é o condutor neutro. Pego o condutor neutro. Até aqui, está feito. O disjuntor já está denominado como D1. A nossa seletora, vamos colocar SL1. Para não ficar 13 e 14, nós vamos colocar 3 e 4. Lembrando que todos os dispositivos terminados em 3 e 4 são contatos abertos. Na sequência, nós temos o contator 1, que nós vamos denominar como K1. Muito bem! Agora, eu vou colocar um texto aqui. Vou colocar um desligado. Aliás, desliga e um liga. Muito bem! Coloco aqui. Vou puxar um tracinho para ficar mais detalhado o nosso projeto. Com maior riqueza de detalhes. Vou colocar aqui, que é um disjuntor. Muito bem! E aqui a nossa bobina do contator. Então, o nosso primeiro projeto, o caso 1, já está feito. Vamos apertar o play e vamos simular, ver se deu certo. Armamos o disjuntor, pressionando a seletora, energizou a bobina. Eu não quero ver mais essas linhas aqui. Então, eu venho aqui em view. Vou tirar o grid, a grelha. Então, o projeto ficou um pouco mais polido, um pouco mais limpo. Liguei e desliguei. O problema desse acionamento, se o disjuntor for desarmado por curto-circuito ou sobrecarga, a seletora continua acionada. Vai o operador e arma o disjuntor, ou um eletricista e arma o disjuntor. Se tem alguém operando a máquina, ao armar o disjuntor, ela será ligada involuntariamente, se porventura a seletora estiver deixada na posição liga. Então, existe um meio mais seguro de fazer isso, que é através de botão liga e botão desliga. São as famosas botoeiras de pulso, que é o caso 2, que nós vamos fazer agora. A maneira muito simples de fazer isso daqui é desse jeitinho aqui. Você vem, seleciona tudo. Seleciona tudo. Dá Ctrl C e Ctrl V. Olha que bacana. Já está feito. Esse não selecionou o zero volt. Opa! Está selecionado aqui. Viu como está prontinho? Está feito o nosso comando aqui. Mas eu quero tirar essa seletora agora. E vou colocar isso daqui um pouquinho mais para baixo. Porque agora nós vamos entrar com outros elementos aqui. Nós vamos colocar agora o botão de pulso liga e o botão desliga. Vamos pegar então um botão de pulso, normalmente fechado, para fazer a função desliga. Vou tirar esse condutor fase para diminuir aqui um pouquinho. Coloco aqui. Será o nosso S0, o botão desliga. Os contatos do botão, como são fechado, então eles serão contatos 1 e 2. Então os bornes do nosso contato aqui, 1 e 2. Sempre que terminar em 1 e 2, é contato fechado. Terminando em 3 e 4, contato aberto. Então esse é o nosso desliga. Já coloco aqui. Muito bem. Posso passar o cabeamento. Já venho aqui e passo o cabo de alimentação fase. Vou cortar esse daqui. E vou pegar um botão de pulso normalmente aberto. Botão de pulso normalmente aberto. Vou chamá-lo de S1. Se o contato do botão é aberto, então os seus bornes terminam em 3 e 4. Eu poderia deixar 3 e 14? Poderia, mas como geralmente de fábrica vem com 3 e 4, nós vamos manter 3 e 4 para ficar mais fácil se você, porventura, resolver efetuar uma montagem. Então aqui eu vou dar o nome de liga. Como é pequenininho, cabe aqui e está feito liga. Só que falta um elemento aqui. Mas eu vou simular para vocês entenderem o que vai acontecer. Eu vou denominar os contatores agora como K2, só para ficar um pouquinho diferente. E aqui vai ser o D2. Porque se não ao acionar esse disjuntor, os demais acionarão juntos também. Então não é isso que a gente quer. Então vou armar o disjuntor 2. Perceba que ao pressionar o botão 1, opa, temos um errinho aqui. Isso vem para cá. Vamos passar aqui novamente. Isso são algumas falhas que podem acontecer. Vamos pegar um cabeamento neutro aqui. Muito bem. Às vezes o K2 simul tem esses pequenos errinhos e convém estarmos atentos porque senão depois falha a nossa simulação. Observe que agora vai dar certo. Muito bem. Eu pressionei o S1. Observe que a bobina ficou ligada. Só que se eu tirar o mouse clicando no S1, automaticamente ele desliga. Ele não permanece ligado. Para isso, nós vamos colocar aquele elemento que nós chamamos de contato de selo. Então eu venho até aqui nos contatos. Pego um contato normalmente aberto. Coloco aqui em paralelo. Esse pode ficar como 1314. Se o contator é K2 e esse selo pertence ao contator 2, deve ser denominado também de K2. Feito isso, passo o condutor de alimentação. O contato de selo está sempre em paralelo com o acionador. Neste caso aqui, um botão de pulso. Então eu aperto o play. Observe o que acontece. Armei o desjuntor. Ao pressionar S1, instantaneamente você vai ver que primeiro arma, primeiro energiza a bobina do contator K2 e depois fecha o contato de selo. Mantendo um caminho alternativo, paralelo, para manter o contator energizado. Então, essa bobina fecha o contato e o contato mantém a bobina energizada. Está feito. Se porventura o desjuntor for desarmado por curto-circuito, sobrecarga ou mesmo por um desligamento, a bobina do contator é desligada. Ao armar o desjuntor, o operador é forçado a pressionar o botão liga para poder acionar o equipamento. Essa é a primeira tarefa. É o diagrama mais simples que nós vamos fazer. Nas próximas aulas, teremos conteúdos mais avançados. Vamos falar sobre sinalização e também acionamentos de motores. Porém, nós teremos algumas aulas falando sobre motores. O que são motores e quais são as diferentes formas de acionar os motores. Por hoje é só. Muito obrigado por ficar até aqui. Nos vemos na próxima aula. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos, porque o conteúdo é gratuito, é de qualidade e disponibilizado para vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.